E aí meu povo, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Com a gente tá tudo bem, graças a Deus, quer dizer, comigo tá e com a rainha? Graças a Deus. Tá rindo né? Porque eu já comecei, é rindo três vezes pessoal, esse vídeo, o começo desse vídeo viu? E ela só rindo aqui. Fui na rainha agora tardezinha, trouxe umas coisinhas que estavam faltando, trouxe pão, manteiga, né? E agora vamos gravar, fazer nosso jantazinho da noite né vó? É. Jantazinho simples aqui no sítio, só, o bó já tá cozinhando umas batatas aqui no fogo, né? É, vamos fazer batata, com os cois, leite, é, banana frita na manteiga né? É. Banana prata, que é a banana que a gente tem aqui, eu tô me abaixando pra ficar na altura de vó pessoal. Porque aqui não tem como ficar sentado, tem que ficar na altura dela. Nossa, o cote já tá queimando no fogo. Aqui tá frio, a cote de vó? Sim. Acho que foi isso aí, irmão. Vó tá bem perto do fogo, né? Sim. Pois é isso aí pessoal, o vídeo de hoje vai ser esse, nosso jantar aqui no sítio, espero que vocês gostem. Se gostar, deixa seu joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, beleza? Pessoal, também, eu vou pedir um favor pra vocês, né? É, meu amigo Naldo e Sandra, abriram, abriram o canal, eu vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição. É, eles são muito gente boa, é o Naldo e a Sandra do Espetinho, são muito gente boa, o link tá aqui. Eu fui lá hoje até que a gente gravou um pouquinho com eles, depois eles vêm aqui pra gente gravar um vídeo. Quer dizer, ele gravou um pouquinho do vídeo dele comigo, né? E é isso aí, beleza? Se vocês puderem dar essa força pra eles, tá aqui o link aqui embaixo, só clicar no link que já vai cair no canal deles. Mas é isso aí, vó! Simbora! Pessoal, aqui ó, um fogão na lenha. Tá quase boa já, não tá bom? Já. Ó, batatinha doce. Vou botar esse plástico em cima que ela disse que abafa mais. Tá bafo, cozinhar mais depressa. Esticou aqui. Ó, fogão de lenha aqui, no doze, né? É. Nem ligue pro carvão. É, vou molhar uma foginha, fazer um cuscôs. Ali foi porque eu esqueci de manhã, pessoal, isso aqui é aberto, ó. Aí mesmo, deixa eu achar a cerâmica aqui. Mas isso aqui sai, ó. Eu vou botar no agulho que tá quente. Sai, né? Mas é só passar uma buchinha aqui que sai. Tranquilo? Então, é isso aí. Vou mostrar pra vocês como tá aqui a noite. Nossa, Deus pisca-pisca não, viu, ainda? Se Deus pisca-pisca não, ainda, não foi? Vou acender, pessoal, e mostrar pra vocês. Vamos lá. Aqui, pessoal. Nossa, pedra de limão, né? Que tá aqui pisca-pisca. Vem pra cá. Aqui tá de boa maneira. Aqui não dá pra ver direito, não. Porque esse pisca-pisca aqui. Ó. Quero que ele não fica escondido, não. Mas tem a pupica. Isso não é todo, né? A varanda todinha. Essa cascatazinha aqui, ó. Dessa luzinha. Não é, Duque? Esse aqui pra baixo vou mostrar pra vocês. Bonitinho, né, pessoal? Ó, pessoal, agora eu vou tá mexendo a fuba aqui agora. Fuba, um pouquinho de farinha, ó. Sim. E sal. Só isso. A cascudinha já tá com água aqui. Copinho. Ó que molhado. Ficou molhado demais. Ficou que ele molhou muito, né? Foi o que a gente fez? Vamos. Ele ficou muito bom. Tem que ser no ponto, pessoal. Esse aqui, ó. Vem aí. Já foi um jogo que surpreendia a vida, né, ó? Já. Antigamente era no ralo, né? Era, né? Eu faço até acabar no ralo. Era 14 espigas de milho, porque a gente ralava quase todo dia. Não era mãe e vó? Era. Quando não era mãe, era avó. Fazer algumas coisas de noite e de bem cedo. Como é que você fala? Aí, se as espigas, pessoal, quando o milho já tá seco, tem que deixar de molho um dia pro outro, né, vó? É, tem que botar no fogo. Hã? Tem que botar no fogo. Tem que cozinhar também, é? Tem que cozinhar também, é? Ah, só de molho resolve, não? Não. Tem que cozinhar pra ficar bem moleinho. Vou cozinhar e depois aqui rala, é? É, depois a rala ficar bem macinha. Pronto. Qualquer dia a gente vai fazer, vó. Tentar fazer, né? É. Depois a gente ia acertar ainda. E lá tem dois ralos lá em casa. Igual da rainha, né? Sim. Um que o homem, teu avô comprou, e o outro homem deu a... Deu o seu vento. A palha. Pronto. Pois agora é botar na cruzeira e jogar no fogo. A gente põe no fogão de galhão isso aí pra mandar mais de jeito, né? É. É rapidinho, 15 minutos, tá cozinhado. Não tem segredo não agora. Joga na cruzeira e pronto. E aqui ela fica na ponta dos pés ainda. Ela disse que eu fiz a pia muito alta. A carinha dela ainda, só. E aí, pessoal, agora eu vou estar cortando as bananinhas pra fritar. Eu trazei espetinho, vó. Mas eu já comi lá. E vó não come. Ah. Né? E tem essas bananas madurinhas aqui. Vó gostando delas ou assadas na brasa, né, vó? É. Ou na manteiga. Vai fazer na manteiga hoje. Amanhã nós assamos na brasa. Oi? Amanhã nós assamos na brasa. Pronto. Tem um buchinho que é maduro, né? Tem. Sim. A gente cozinha também mesmo quando. Agora eu estou mais nervosa, né? É. Porque essa é muito madura, fica ruim já, né? Sim. Aqui já tá cortadinha. Só pra eu rodar tranquilo. Não tem concha. Fica nessa. É. É. Aqui, ó. Fica assim, ó. É pra botar a concha. Mas eu vou agora botar as vasilhas também. A senhora esqueceu de crescer, amor. É. Ela não alcança a altura dela e a altura do armário. Mas pode ser só pra ele, né? Legal. Rosa diz isso também. Rosa e silêncio. Silêncio não, que ainda é alta. Agora a rosa... Pois é, amigo. Porque ela vem ficar aqui. Daqui a pouco eu volto pra vocês. Aí a pessoa mete a testa, vó. A senhora não mete não, mas eu. Não, não é possível. Ah. Eu metei a taxa direta desse quando era ali dentro. Pessoal, aqui tá um leitezinho, ó. Fervendo já. Fica lá, vou fazer o café. Aqui tá o nosso cuscuz. Eu gosto de tirar o olho desse leite e derrama. Mas vamos lá. E aqui a batata já cozinhou, viu, vó? Já. Olha, pessoal. Agora tira só... Tira dessa... Bota na outra vasilha, né, vó? É. Pra ficar mais fácil. Bota na outra vasilha e pronto. Eu não... Assim, eu gosto, mas não gosto muito, 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 muito. Agora essa senhorinha aqui é ela e... E batata, viu? Um café com tudo. É feita, meu amor? Ela come a batata. Só a batata mesmo, pessoal. Pega, não bota do leite em nada, não. Tá aqui, né? É. Ou não é só na cara que molhou a fuba com as bananas, né? Então é isso aí. Ó, o leite tá fervendo já. Desligar aqui. Pronto. Daqui a pouco o nosso jantar tá pronto, se Deus quiser. Ó, pessoal. Agora eu vou estar temperando o café aqui. Já colocou a sua, Jô? Já. Só duas colheres bem cheias de café. E se moda que ela bota por um bimso. É acostumado que já pega, né? Dá uma mexidinha, né? Tá os bolos de cafezinho. Pra não subir e derramar. Deixa eu baixar mais o fogo. Igual, pessoal. Tô aqui colocando as bananas, ó. Se fosse é bom já, ó. Ela olha pelo cheiro. Ela olha pelo tanto de água que tem. Cada um faz de jeito. Dentro de dentro da pessoa. Aqui. O que é? Ela fica só rindo aí, né? Olha pra ela ali, pessoal. Fica só rindo de mim, ó. Eu marco no tempo e no cheiro. O cuscuz. A senhora e mãe é no balanço da ave. Então tem bem pouquinho. Ela tira, pessoal. Um dia desse, essa senhorinha aí. Eu não morro no filme pra vocês. Esturrou o cuscuz. Que ficou o torrão preto, pessoal. Ela esqueceu do cuscuz de fogo. Ficou muito gostosinho. Quando eu vim pra comer, eu olhei. Não sei a que é a situação. Não sei a que é a situação. Embaixo, comprei mesmo, foi? A outra, né, velhinha? Essa aqui já é outra que eu tô fazendo nós, pessoal. A outra, você acabou. Pessoal, mesa posta, ó. Cafézinho, leite, cuscuz, batatinha. Pode pegar uma faca lá, ó. A banana encaçada aqui, ó. Pãozinho. E é isso aí. Esse foi o nosso jantarzinho de hoje. Simples, né? Eu não vou comer com a sua barriga cheia ainda. Agora. O senhor não vou filmar. Vou voltar pra dar um pratinho dela. Parece que tá com... Com boa de boca hoje, não tá? Seu pratinho de farro que ela comeu no meio-dia, pessoal. Sobrou farro ainda no meu dia? Sobrou. Sobrou farro de meio-dia ainda. Eu já fiz farro com o almoço no meio-dia. Vó, eu encontrei. Sandra tem. Sandra, a esposa de Naldo, do Espetinho. Ela tem farro pra vender. É. Aí eu vou comprar eles já. Eu mandei esse. Foi? Qual é o que eu falei? Oi? Qual é o que eu falei? É da Roxinha também. Ela tem as duas misturadas. Caso que nem uma amarga. Aí eu vou comprar aqui. Vó, pessoal. Ela quando come feijão... É de vez em quando, né, vó? Que sente alguma azia. É. Mas tem vezes que não sente, né? É muito difícil. Não sente. Mas fica aquela coisa ruim. É. Aí ela gosta muito do caldo, do feijão, né, vó? É, vó. Que feijão. É. Aí disseram... Eu vi uns comentários de pessoal dizendo Willian, deixa de molho. Que... Como é que se fala? Que ajuda. Aí a gente vai testar, ó. Deixar de molho um dia pro outro pra ver se... Fica, você também tá dizendo isso. Tia, Cicinha? Sim. Pra deixar de molho, então vamos fazer. Deixar de molho que não... Não ofendia não? Pra não fazer isso. E, pessoal, tem gente comentando aí sobre o negócio de levar a vó pro... De levar, pessoal, a vóinha pro dentista. É, eu já tentei algumas vezes. Nossa família já tentou também. Mas ela nunca aceitou. Tem medo da injeção, né? Mas a gente vai um dia, né? Vai. Vai, Zé. Nós vai, né? É, a hora que a senhora quiser a gente vai. E tem aqui na rainha, tem bons conselhos também. O que fez minha cirurgia na língua é de bons conselhos. Um ótimo dentista, né? Ela tem todo mundo. Gente, idoso, criança, ela tem todo mundo. Então é isso aí, pessoal. No dia que ela resolver, a gente leva. Só não vai obrigar. Né? O que eu não vou fazer, não quero obrigar. Ela faz alguma coisa. Se ela não quer, só por estética, alguma coisa do tipo. Né? Mas no dia que ela quiser, a gente vai. Né? Só. Então, olha pra cá pra gente não usar o vídeo. E a senhora pode meter o ar, só comer aí. E você, então bota o seu também. Daqui a pouco. Eu comi bem uns quatro espetinhos aí, Naldo. E uma cópia de um litro. Enchi o bucho. Já estou sem fome agora, né, pessoal? Mas você demorou. Foi? Acho que demorou uma meia horinha lá. Quando fui comprar as coisinhas. Então é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. E até o vídeo de amanhã, se Deus quiser. Né, vovó? É. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Um beijo pra todos vocês. Pode arrochar aí no cuscuzinho. Olha, esse sorrisinho dela não tem preço. Tchau, tchau. Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.